Um jeito meio de olhar Se o seu sofrer Seus sonhos, segredos Seus medos, desejos e fé Ó Deus, escute essa oração A voz cabucla do sertão Com nomes diferentes Conta histórias parecidas E vão seguindo a procissão Marias, Terezas, Joanas Raimundos, José Quando a natureza chora Ao ouvir a sua prece A tristeza vai embora E ele agradece Pela vida, pelo grão Pela chuva nesse chão Que no toque dessas mãos Floresce Floresce Oh Deus, escute essa oração A voz cabucla do sertão Com nomes diferentes Conta histórias parecidas E vão seguindo a procissão Marias Marias, Terezas, Joanas Raimundos, Raimundosзд' A mortes eundos, Jusex Quando a natureza chora Ao ouvir a sua prece, a tristeza vai embora e ele agradece pela vida, pelo grão, pela chuva nesse chão, que no toque dessas mãos floresce. Quando a natureza chora ao ouvir a sua prece, a tristeza vai embora e ele agradece pela vida, pelo grão, pela chuva nesse chão, que no toque dessas mãos floresce.